Olá, bem-vindo você, meus amigos, que bom estar com vocês nesse canal. Eu estou aqui no local bonito, aqui para trazer para vocês uma informação importante, privilegiada e quero que vocês permaneçam conosco até o final desse vídeo, que é muito importante. Você fique conosco, por favor, tá? Vamos lá, depois ainda compartilhe e mande para os seus amigos, deixe o seu like aí, precisamos de você. Bom, estamos havendo momentos assim indecisivos, importantíssimos, para esse momento atual. Como a gente viu, o loirão já deu vários discursos aí, falando que ele vai acabar mesmo com o mal da terra, ele vai acabar com toda o DS, vai acabar com todas as sombras, ele vai acabar com todas as maracutaias, falcatruas que existiam no mundo até agora. Ele já disse que vai fazer tudo o que não foi feito nos últimos anos, né? E isso nos dá, sim, um sentimento de muita alegria por tudo que nós falamos e ao longo desse tempo todo a gente falou que iria acontecer isso, isso, aquilo, do pessoal dos pequenos de Hollywood, aquela turma, coisa toda que a gente falou tanto, né? Que muita gente não acreditou, muita gente disse, ah, isso não existe, isso é invenção tua, né? E agora está tudo aparecendo ali de maneira, assim, escancarada, né? Então, eu peço que vocês acompanhem, até quem puder assistir os vídeos anteriores que eu coloquei há um tempo atrás, né? Muitos foram apagados já, porque como eu fui bastante perseguido aqui no canal, porque certas pessoas aí foram atrás de mim, dizendo que eu era fake news e não sei o que, né? E aí eu acabei apagando os vídeos, até por questão de segurança pessoal, porque eu fui até ameaçado, até de agressões e coisas parecidas, né? Eu fui severamente perseguido por esse mesmo grupo aí dos malignos, que eles não queriam que a gente falasse isso. E a gente falou tudo, a história de Hollywood, a história do Pedid, a história aqui daquela ilha de EPS, T e N, aqui é mais, né? Dos pequeninos, das galerias, tudo isso foi falado já há quatro anos atrás, quatro anos. Na verdade foram cinco que eu comecei em 2019 e agora está tudo vindo aí e a gente está buscando agora o momento final que vai coroar a nossa perseverança. Então nós que estamos aqui vendo isso tudo, nós somos já coroados com a perseverança daqueles que conseguiram acreditar na vitória e que conseguiram se elevar ao nível da compreensão maior da expansão da consciência. Então tudo sendo trazido à tona, isso já é ponto para trás, não se fala mais. Agora tem uma nova questão, sabe que as coisas vão indo de maneira gradativa. Tem uma nova questão agora. O que vamos fazer com todas essas informações e como nós conseguiremos nos preparar para os eventos fortes que estão vindo na Terra agora? Temos eventos muito fortes chegando. A gente vê que não só eventos climatológicos, como a gente está vendo por aí, mas também de revelações que estão sendo trazidas à humanidade de uma maneira muito clara, muito simples a gente entender. E essas revelações vão fazer com que a gente mexa muito no nosso interior e pense como que eu posso agir diante disso? Como que eu posso me colocar diante de tanta coisa que eu aprendi? Pois quase tudo que a gente aprendeu nos anos passados, nós vamos ter que quase que descartar. e essa é uma grande lição do desapego, a grande lição da compreensão da Era de Aquário e nós vamos ter que nos desapegar de quase tudo que a gente acreditava, desapegar até mesmo de crenças limitantes, de dogmas escravizantes, de situações que nos colocaram como opressores, oprimidos, não opressores, oprimidos, até mesmo pelo sistema, até mesmo pelas religiões, como pecadores, como pessoas não dignas de recebimento das glórias divinas, das bênçãos de Deus. E agora a gente está vendo que tudo que nos foi ensinado foi para nos desconectar do divino, as próprias religiões existiam. Olha só que coisa, informação essa, chocante essa. Eu sei que vocês vão dizer, ai, que informação chocante, mas as religiões foram criadas pelos Anunnakis para que nós nos desconectemos da nossa realidade divina dentro de nós. Veja só que absurdo, que contrassenso isso. Eu estou falando uma coisa porque eu estou embasado em vários conhecimentos que eu tenho de muitos anos de estudo e eu chego a essa conclusão, não sou só eu, são muitas pessoas, que as religiões nos colocaram um aprisionamento mental de maneira que a gente depende sempre de uma bengala, depende de algo, depende de um ser externo que vai nos ajudar quando nós temos que buscar a divindade, que nós somos filhos e filhas do Pai Criador, temos o nosso Pai Celeste, o Pai Maior dentro de nós. Mas esse é um assunto para outros vídeos, eu já falei muito sobre isso, mas estou dando um toque para vocês. Então todos os sistemas e todas as estruturas serão abaladas, todas as estruturas da Terra serão abaladas. Eu vou repetir porque isso aí é uma frase que tem que ser compreendida assim, senão a pessoa não vai avançar para o próximo nível. Então todas as estruturas da Terra serão abaladas, todas as estruturas, religiões, a política, a economia, sistema médico, sistema de currículos, farmácias, sistema educacional, mídia, bancos, financeiros, tudo, 100% das estruturas do mundo foram criadas pela cabia escura. E hoje nós estamos vendo que a gente foi um marionete do sistema e agora a gente está acordando de tal maneira que a gente não, muitos não vão querer ver, porque o abalo será tão grande, a realidade será tão intensa, que as pessoas dirão, deixa eu quieto aqui, eu sempre vivi bem assim, né? Vocês não viram ninguém falar assim? Eu sempre vivi bem dessa maneira, deixa eu quietinho aqui, a ventula com essas coisas de era de aquário, deixa eu quieto aqui, é um direito que a pessoa tem, só que essas pessoas não herdarão a era de aquário, herdarão a era de peixes e serão conduzidas, reconduzidas para locais de acordo com a sua vibração. Então nós estamos na grande seleção do joio do trigo, que lembrando como o próprio Divino Mestre falou, que o agricultor semeou, o inimigo semeou o joio no trigo daquela pessoa e o trigo cresceu junto com o joio. Aí o empregado disse para o patrão, vamos tirar o joio e deixar o trigo. Aí o patrão disse, não, porque pode muitos trigos ser tolidos também, junto nessa ceifagem e serão prejudicados. Vamos deixar o joio e o trigo crescer lado a lado, é uma parábola fantástica essa, né? E na hora da colheita nós vamos cortar o joio e o trigo separaremos, joio para a fogueira, né? E trigo para o meu celeiro. Então nós estamos convivendo com pessoas, não que sejam más, mas pessoas não despertas. Então pessoas que não estão despertas irão para os mundos onde elas estão de acordo com aquela mesma frequência, da era de peixes, né? Naquelas tradições já tão batidas de dois mil anos, né? Aquelas cerimônias tradicionais, né? Todo ano aquela repetição, aquela coisa, aqueles dogmas escravizantes, crenças limitantes e uma série de coisas que eu prefiro até nem citar aqui. As poucas vocês vão vendo, eu não dou todas as palavras, eu dou só um pouquinho para lançar uma semente, né? Aí essa semente esperamos que ela germine no teu coração e você dirá, eu quero mais informações, eu preciso mais informações. E a gente está passando essas informações até entre aqui o YouTube, que é aberto, eu estou passando também naquele curso Revelações da Era de Aquário, que é o curso que eu tenho, que está indo muito bem, né? Que está um curso assim, que está com... A gente concluiu as inscrições no dia de ontem, mas ainda, se alguém quiser mesmo, você pode entrar em contato conosco aqui da produção, que eles vão conseguir dar para vocês ainda a chance de se inscrever no curso. Depois a gente vai encerrar mesmo. Bom, então, as revelações são trazidas aqui de maneira que nós tenhamos o despertar da consciência de uma maneira rápida e intensiva, porque a gente ficou muito tempo adormecido, e agora não tem mais tempo de dormir. Então, o que eu digo para vocês é isso, aguardem e comecem cada vez mais a expandir a sua consciência, pois essa é a grande lição do momento, a expansão da consciência. E eu não vou parar aí, tem muitos... Todos os sistemas, como eu falei, todas as estruturas serão abaladas. O sistema médico, então nem se fala. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um soldado que já foi americano, um veterano, que ele já foi, passou pelo processo da Mad Bad, e contou como foi, ele se sentiu muito bem e tal, saiu de lá maravilhado. Eles estão usando, por enquanto, apenas para os veteranos, os veteranos soldados americanos. E eles já estão fazendo, já estão indo, já estão convocando os veteranos, depois passará para outros públicos. Por enquanto, ainda é algo muito sigiloso, muito secreto, é melhor a gente nem falar muito sobre isso aqui. Mas isso está sendo trazido já há bastante tempo, porque são tecnologias que existem já há milênios e que foram escondidas da Terra, desde a época de muitos séculos atrás. Milênios não digo, mas séculos, desde muito tempo atrás. Bom, então a gente está vendo estruturas sendo abaladas no setor farmacêutico, onde nós teremos também grandes melhoramentos, com grandes descobertas que vão vir para a humanidade, muitos medicamentos que são paliativos e nada resolve e serão retirados e serão substituídos por coisas muito mais eficientes. Também no sistema de currículos, currículos escolares, que são currículos para deixar a pessoa militante, para ser um verdadeiro soldado trabalhador do sistema, eles serão substituídos por ensinamentos que expandirão, expandirão a consciência das pessoas. Veja só, vão expandir, vão deixar a consciência enorme, as pessoas vão entender que nós somos filhos merecedores do Pai Celeste e de todas as bênçãos que a natureza tem. Eu estou nesse local bonito aqui, gostaria até de comentar com vocês como existem locais lindos na natureza que não podem ser nem acessados ao público por causa do excesso de trabalho, excesso de horas de trabalho, a pessoa tem que trabalhar 40 horas semanais, 5 dias por semana, sobra muito pouco tempo para fazer o que se quer, para fazer um lazer, uma atividade física, uma ginástica, um passeio, um estudo, uma música, uma dança, uma meditação, uma yoga. Então a gente está vendo que cada vez mais nós teremos a liberdade de ter um dia mais curto em termos de trabalho, nós teremos, após as revelações que acontecerão, nós teremos um trabalho de 4 horas por dia, 4 dias por semana ou algo parecido, aí vai sobrar emprego para todo mundo, até porque a renda será aumentada, a vida será modificada. Então para aqueles que aqui permanecerem na nova terra, tudo vai ser muito bom e aqueles que não permanecerem por escolhas próprias, porque querem permanecer na era de peixes, nos dogmas limitantes e nas crenças limitantes, é um direito como se diz, é um direito deles, nós não podemos impor, a gente não pode chegar para uma pessoa e dizer você tem que fazer, você tem não, é um direito dele, ela quer ficar no sofá, ela quer lendo os livros tradicionais que já passaram por lá, ela quer, então não adianta fazer, é uma escolha da pessoa e que seja feliz, mas também arque com as suas consequências. Então vemos que tudo está acontecendo de uma maneira muito rápida, muito séria e cada vez mais a gente vai ter essas coisas boas que nós temos falado há tanto tempo aqui. Bom, então também outros setores que serão modificados, do setor jurídico, do setor das profissões, até mesmo da música que vai trabalhar com 432 hertz, não haverá mais segredos, o loirão falou que ele não quer mais que haja segredos, todos os segredos devem ser desvelados, ele mesmo falou isso aí, que não vai admitir mais sociedades secretas onde há segredos, não haverá mais segredos, tudo será para todos, então essas sociedades secretas hoje, especialmente as sociedades aí das ordens, maço e outras coisas mais, também deixarão de existir, assim como as religiões também deixarão de existir, então muitas coisas vão ser modificadas assim, como eu falei, a mudança ela é profunda, mas muito intensa, ela não vai ser paliativa, não é uma mudança de panos quentes e tudo isso vai proporcionar uma qualidade de vida tão boa, tão grandiosa aqui na Terra e nós vamos ter coisas maravilhosas para o nosso mundo de hoje, nós vamos ter muitas bênçãos de saúde, de prosperidade, de finanças, o pessoal fala assim, será que as bênçãos humanitárias são verdade ou são uma falácia, uma ilusão? E eu digo para vocês, conforme o que você considera essas bênçãos, aquele programa GESARA, muita gente tornou a palavra pejorativa, porque tem muitas distorções, gente fazendo algo, se aproveitando de algo que não é verdade, verdade, então a gente vê que isso tudo sim vai vir para a humanidade, essas bênçãos virão, mas não é como a gente pensa, que vai só ganhar dinheiro, dinheiro, não, nós vamos ter pacotes de prosperidade, pacotes de isenção de impostos, pacotes de renovação de todos os meios políticos que virão, tudo vai cair, todos os governantes da Terra que são marionetes vão ser substituídos, são pacotes, pacotes de tecnologias, pacotes de ensinamentos, pacotes de revelações, isso vai vir sim, é evidente que vai vir, faz parte do projeto, senão não estaria falando aqui se eu não tivesse a certeza, é evidente que não é como a gente quer, de acordar de manhã com o chá, sabe lá, com quanto valor na sua conta corrente, não é isso, e o outro, o sistema será todo renovado, nós vamos ter a renovação do sistema Terra, a renovação das finanças, que vai deixar de ser do sistema Swift e passar totalmente para o sistema QFS, que é o sistema financeiro quântico, isso vai mudar muito, então esses valores que virão, virão não mais no fiduciário, mas no quântico, em formas de créditos, a pessoa terá crédito para fazer suas obras assistenciais, os seus projetos humanitários, então isso vai acontecer, os meios políticos então nem se fala, nem se fala o que vai ser mudado, vai trocar todos esses políticos que hoje trabalham para a escuridão, vão ser substituídos, vão simplesmente ser derrubados e vai começar um novo projeto a nível mundial, mundial, não é só aqui na Terra, é a nível mundial, nós aqui na Terra sim também teremos, mas a nível mundial nós vamos ter algo muito grande que vai trazer muitas bênçãos e prosperidade para todos, então esses são apenas alguns detalhes que eu estou colocando das coisas que virão para a Terra que são muitas, que são muitas mesmo, eu digo, não tem tamanho para a gente saber o quanto nós vamos ter de abundância e prosperidade na Terra, então eu vou concluindo aqui porque senão o vídeo fica muito longo, eu quero deixar também para vocês a minha convite para vocês conhecerem os vídeos do nosso canal e vocês tenham cada vez mais aprofundamento desses trabalhos que a gente está fazendo aqui, o nosso canal se propõe a fazer algo construtivo, de autoajuda para você melhorar de fato, e eu convido vocês a assistirem todos os vídeos do nosso canal, então um grande abraço a todos, Deus abençoe a todos, nosso Pai Celeste ilumine você e que cada vez mais nós tenhamos a luz de Deus na nossa vida, na nossa Terra, que o Pai Celeste ilumine você e eu deixo essa natureza maravilhosa aqui para vocês também curtirem um pouquinho, a gente vai trazendo cada vez mais informações aqui no canal, então compartilhe, deixe seu like, um grande abraço, a luz venceu, a luz venceu, compartilhe, um abraço. Tchau, tchau.